Temos tempo a perder O meme surgiu num grupo de Whatsapp Onde o criador fazia um curso E que nenhum dos outros amigos dele sabia qual curso que era Aí eles começaram a criar memes sobre isso Pra ver, com a beira Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.